E hoje é comemorado dia 1º de junho, dia mundial do leite. E a gente começa o programa falando de um dos maiores polos de produção leiteira do país, que é o Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, entidades ligadas ao setor, elas querem que aumente a produção em 2% este ano, aumentando consequentemente também as exportações. As exportações, além disso, os gaúchos pretendem aproximar as indústrias também do consumidor. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Annelise Nicolotti. A produção nacional de leite, estimada em 35 bilhões de litros, coloca o Brasil em quarto lugar no ranking mundial dos países produtores. A boa genética dos animais tem garantido alta produtividade. E o rigor das fiscalizações, um leite com cada vez mais qualidade na mesa do consumidor. Principalmente o leite é altamente fiscalizado. Nós achamos isso importante. Nós até gostaríamos que os outros produtos também, os outros alimentos também, fossem fiscalizados de uma forma tão intensa quanto o leite, que é o produto do pequeno produtor. Nós temos que ter gordura, proteína, todos os itens dentro das normas exigidas, contagem bacteriana, células somáticas, todos os itens exigidos na qualidade do leite, eles devem ser alcançados. Apesar de ser um grande produtor, o Brasil ainda importa lácteos para abastecer o mercado interno. De janeiro a julho de 2016, importamos 130 mil toneladas de produtos. Volume que equivale a um bilhão de litros de leite. Nosso trabalho todo está feito e está sendo desenvolvido com apoios governamentais, identidades ligadas ao setor e aos produtores e às nossas próprias indústrias, para que eles possam aumentar o volume com a qualidade necessária para ter uma melhor conversão e assim nos transformar em um país exportador de lácteos também. Mas se por um lado ainda importamos leite e seus derivados, já provamos que somos capazes também de exportar. No ano passado foram quase 26 mil toneladas enviadas para países como Venezuela, Arábia Saudita e Angola. Entre os 24 tipos de derivados lácteos exportados, o leite em pó integral representa 40% do valor total. Um mercado que já é acessado pela indústria da CCGL, que fica em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Destacamos que a gente continua apostando no setor, acredita muito na capacidade do Rio Grande do Sul de ser um produtor importante, nacional e inclusive exportador de leite. A CCGL, ela mais do que duplica sua capacidade de processamento. Temos certeza que todas essas dificuldades políticas e econômicas deverão ser passageiras. Acreditamos na capacidade de superação de todos esses problemas e temos que trabalhar olhando no longo prazo. E a cadeia do leite, ela não pode ser desmontada e montada rapidamente. Então, temos que enfrentar esse momento e saberemos, soubemos e temos a certeza que lá na frente nós vamos ter novamente bons momentos para a pecuária de leite. Os brasileiros consomem em média 60 litros de leite por ano. Quando falamos em produtos lácteos, esse número sobe para 170 litros ano por habitante. O número ainda é pequeno comparado com outros países. Aqui no Rio Grande do Sul, entidades ligadas ao setor leiteiro querem incentivar o consumo e aumentar a produção do Estado em 2% ainda neste ano. Para isso, tentam aproximar a indústria do consumidor. No Rio Grande do Sul, nós tivemos um trabalho, a Emater, junto com outras empresas de incentivo à produção, de incentivar a qualidade, de incentivar com que o produtor passe a fornecer para a indústria um leite de qualidade através de vários programas de Estado e programas prioritários dentro da Emater por nós estarmos numa região produtora de leite. Então, o agricultor aqui, o produtor de leite nessa região, ele tem investido nessa questão de qualidade. O preço, na média histórica, ele tem se mantido favorável a ganhos. Então, a atividade para nós aqui no sul do país, ela teve um aumento de produtividade. Uma bela parte do leite do Estado do Rio Grande do Sul, pelas indústrias já tradicionais aqui, pagam o seu leite por algum indexador de qualidade. Ou é pela célula somática, ou é pela contagem bacteriana, ou é pelo resfriamento do leite, ou é pela gordura, todas elas pagam. Para nós, indústrias, é fundamental o pagamento do leite pela qualidade que vai dando a educação, conforme já essas indústrias assim o fazem. O que nós precisaríamos também era evoluir e pagar o leite também por proteína. Aí, vai pagar por sólido, por extrato seco. Para quê? Para cada litro de leite, para cada quilo de queijo, quilo de leite em pó, eu posso fazer com menos litro de leite, eu teria uma conversão melhor. Então, nós podemos pagar o leite pela qualidade e levando também agora em conta, pagar por proteína, que seria mais um salto que a indústria daria, aquela que já paga o leite pela qualidade, vai fazer com que a gente possa incentivar e motivar o produtor a produzir leite dentro dos parâmetros que a indústria precisa para ter uma conversão melhor, consequentemente ela melhora a sua competitividade. Já que o Estado do Rio Grande do Sul precisa tirar 60% da produção que hoje produz aqui no Estado. 40% é consumido no Estado, 60% tem que sair do Estado. O relatório mensal com os preços do leite pago ao produtor na média Brasil, do CPEA, será divulgado amanhã pela manhã. Agora, a previsão do tempo para o centro-sul do país. Em algumas regiões da área central brasileira já começam a perder a umidade do solo porque as chuvas vão ficando mais ralas. Isso deve acontecer nos próximos dias também. Como consequência, o que já é esperado para essa época do ano, a qualidade das pastagens tende a ficar menor. A primeira quinzena do mês de junho é de predomínio de chuva bastante expressiva e frequente na região sul. O que deve seguir mantendo a umidade do solo bastante elevada, principalmente na região sul, entre São Paulo, onde a umidade do solo já está com índices superiores a 90%. Agora, o risco é para as áreas do centro-oeste e também do norte e do sudeste diminuírem ainda mais a disponibilidade hídrica porque no decorrer das próximas semanas há tendência de que as instabilidades percam intensidade nessas regiões. No decorrer dos próximos cinco dias, até o dia 6 de junho, a expectativa é de que o Paraná agora concentre os maiores volumes de chuva de até 30 milímetros. Ainda segue espalhando algumas pancadas de chuva na maior parte da região sul, ainda o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Agora, na maior parte do Mato Grosso, Goiás e também em Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo segue mais firme com predomínio de sol, apenas com chance de pancadas isoladas e também irregulares. No decorrer do segundo período, as instabilidades voltam a ganhar força na região sul por conta dos ventos úmidos que sopram da Amazônia e acabam intensificando as chuvas. Agora, os acumulados podem alcançar até 70 milímetros entre o Paraná, Santa Catarina e o Norte Gaúcho, durante o período do dia 6 até o dia 11 de junho. As instabilidades ainda acabam se concentrando entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e agora também o Rio de Janeiro, mas de forma mais isolada e com baixos acumulados. O tempo segue mais firme ainda entre o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. No decorrer do terceiro período, esse padrão de chuvas ainda se mantém e a região sul ainda segue concentrando pancadas de chuva, mas agora essas chuvas perdem mais intensidade. Os acumulados não passam de 15 milímetros entre Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. O oeste do Paraná também não ultrapassa os 15 milímetros de acumulados. Então, pelos próximos períodos, a região sul mantém os índices de umidade do solo bastante elevados, favorecendo o crescimento dos pastos, enquanto que entre o centro-oeste e também o sudeste, o predomínio de tempo mais seco pode acabar derrubando ainda mais os índices de umidade do solo e prejudicando o crescimento dos pastos. Chegou a solução que faltava para a distribuição eficiente e produtiva de ração, suplemento mineral e concentrado para a suplementação a pasto até 2 metros cúbicos. Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o FIDER 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O FIDER 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. Ou então, do sistema Geo-Pack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do FIDER SC é o deslocamento lateral para aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um FIDER 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo. E no próximo bloco, direto do Centro de Eventos Terra Nova, as informações do leilão Nelore York 2017, que acontece neste domingo, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boinho. Oferta touros, fêmeas e também bezerros de corte. As informações já já. Fique com a gente. 32 minutos no horário de Brasília, voltamos com as informações de saúde animal. O assunto hoje é diarreia, um dos problemas que afetam o trabalho do pecuarista, principalmente na fase de cria. A Renatinha, minha colega, entrevistou o médico veterinário, o Caio Ritchi, da MSD Saúde Animal. Nós vamos acompanhar essa entrevista agora. Eu converso agora com o médico veterinário e coordenador de território da MSD Saúde Animal, Caio Ritchi, sobre diarreia neonatal. Olá, Caio. Tudo bem, Renata? Tudo bem? Obrigada pela presença aqui no SBA. Obrigado a vocês. O que é a diarreia neonatal? Renata, a diarreia neonatal é uma doença que acomete as principais fazendas de cria. É uma doença grave. A gente tem alta morbidade dentro desses animais, alta mortalidade desses animais, caso a gente não entra com um tratamento rápido. A diarreia, ela nada mais é do que uma disfunção entérica, onde esse animal perde a capacidade de absorção de nutrientes. Digamos que o nosso intestino, o intestino dos animais, seja como uma escova de dente, onde tem aquelas cerdas. O agente patológico, tanto ele como o vírus, como uma bactéria, ele lesa essas cerdas e aí ele perde a capacidade de absorver nutrientes. E por que isso acontece? Isso acontece geralmente porque o animal entra em contrato com um vírus ou uma bactéria ou até mesmo uma alimentação indigesta. E aí ele acaba eliminando todos os nutrientes nas fezes. Isso é comum em bezerro? É comum, é comum. Digamos que ele, devido ao sistema de produção nosso, onde a gente intensifica muito nascimento dentro de um manejo maternidade, dentro de um passo de maternidade, eles acabam disseminando entre eles essa doença. E tanto vírus como bactéria já estão no trato intestinal das mães. Então essas mães vão pastando, vão eliminando as fezes, esse bezerro vem comendo atrás e vem se contaminando. Ou seja ele pelo pasto, ou seja ele pela água, ou às vezes somente pela transmissão oral. E como que o produtor detecta primeiramente a doença? Bom, primeiramente é o peão que vai falar para ele. Olha, os bezerros estão com o rabo sujo, ou estão eliminando muitas fezes. A gente está percebendo que as fezes estão saindo por jatos, às vezes. E esse é o momento crucial do produtor entrar com o tratamento o mais rápido possível. Qual seria esse tratamento, Caio? O primeiro tratamento é a gente reestabelecer o balanço eletrolítico desse animal. A gente tem que hidratar esse animal, porque o bezerro morre de desidratação, sim. Como fazer isso? Ou a gente pode fazer, descer o soro por via venose, fazer um soro caseiro e fazer com que ele beba esse soro. Ou comprar um já pronto no mercado, que a gente já tem essa possibilidade. Fazendo esse tipo de tratamento, reestabelecendo o estado normal desse animal, a gente entra com antibiótico e anti-inflamatório, principalmente para a gente tirar esse estado doente, esse animal se reestabelecer mais rápido, voltar a comer e voltar a beber água mais rápido e, consequentemente, voltar a ficar saudável. Então, a primeira coisa, líquido no bezerro. Líquido, a primeira coisa. Na verdade, a primeira coisa... Para não desidratar? Para não desidratar. A primeira coisa é a gente ter a identificação precoce, que esse animal realmente está doente. Você falou em tratamento, mas quais os prejuízos causados por essa diarreia neonatal? Renato, os prejuízos são imensos. Se a gente falar de um modo grosso, que se a gente tiver 100 vacas paridas, de 30% a 50% vão ser acometidas de diarreia. Fora o dinheiro que vai ser gasto com o tratamento, a gente tem outros tipos de prejuízos que geralmente o produtor não vê. Esse tipo de prejuízo, qual que é? Esse bezerro que teve diarreia, normalmente ele vai ser desmamado numa fazenda de corte com 16 quilos a menos. Se a gente trazer para o preço do bezerro hoje, onde são R$ 5 o quilo do bezerro vivo, então nós estamos falando em R$ 80 em um bezerro. Muito prejuízo. Muito prejuízo. Se a gente for trazer para uma vaca de leite, para uma novilha que vai ser uma futura vaca de leite, ela vai ter uma queda de produção quando ela virar vaca em torno de 17%. Então, se essa vaca fosse dar 10 litros de leite por dia, ela daria 8 litros e 300. Tudo por causa da diarreia. E isso lá na frente vai ser explicado por uma doença também que se chama síndrome da má absorção, que geralmente são sequelas de uma diarreia antiga. Se tratado, ele volta ou não, essa doença? Ele nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu costumo dizer que esse é o menor prejuízo. Pelo menos esse bezerro não morreu, não veio a óbito. E a gente pode aproveitar ele, não com a sua carga máxima, mas ele ainda é um bezerro que futuramente vai virar um garrote ou uma novilha. E como prevenir essa doença? Olha, Renata, a gente tem diversos tipos de prevenção. A gente tem uma prevenção onde a gente imuniza a mãe. A MSD tem essa vacina. Ela tem uma janela vacinal muito interessante, porque essas vacas estão prenha. Então, quanto mais a gente reduzir o estresse dessas vacas, melhor. Por evitar prejuízos lá na frente, como abortos. Então, essa vacina pode ser feita de três meses a três semanas antes do parto. Ela vai pegar os principais agentes que acometem os bezerros de diaéia, que são Echerichia coli, Corona e Rotavírus. Eu costumo dizer que, além disso, essa é a cereja do bolo. Mas a gente tem todo um processo para trás, como uma boa cura de umbigo. Essa vaca parir em um lugar tranquilo, em um lugar limpo. Às vezes, a gente consegue fazer uma rotação de maternidade, onde a gente consegue ter um vazio sanitário de uma maternidade para outra, eliminando, assim, os agentes com mais raios solar penetrando nessa pastagem, mais vento passando. E depois, a gente também tem um outro processo, que é a limpeza de caixa d'águas. A gente sabe a dificuldade que é aqui, na verdade, na pecuária do Brasil. Geralmente, são pilhetas ou caixa d'águas que não são limpas por muitos anos. Então, a gente tem que ficar atento para a gente conseguir reduzir esses riscos. Tá certo. Obrigada pelas informações, viu, Caio? Obrigado a você. Bom, eu conversei agora com Caio Risse, que é médico veterinário e também coordenador de território da MSD Saúde Animal. O resultado da balança comercial do mês de maio foi divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Brasil exportou, no mês, quase 20 bilhões de dólares. Esse foi o faturamento. E, mais uma vez, o país teve um saldo positivo na balança comercial. Vamos conferir alguns produtos em destaque, os do agronegócio, no mês de maio. Vamos começar com a soja. O volume exportado de soja continua bastante expressivo, 498 mil e 200 toneladas por dia. 498 mil e 200 toneladas. Em volume, no acumulado do mês, 10,59. Nós temos uma tela, vamos mostrar aí para você acompanhar o resultado da soja no mês de maio. Teve uma queda de 14% no mês nas exportações de soja, que são o carro-chefe, o grande produto, o grande item das exportações brasileiras. Na carne suína, uma queda de 23% nas exportações também. O Brasil exportou 1.900 toneladas. Vamos conferir os detalhes. Nos produtos do agronegócio, a soja em grão teve exportações por dia de 498 mil e 200 toneladas. No acumulado do mês, foram de 10,959 mil toneladas. Queda de 14% em comparação com o mês de abril. A carne suína teve um embarque diário de 1.900 toneladas e, no acumulado do mês, 41.700 toneladas. Queda de 23,3% em comparação com abril deste ano. Já a carne bovina teve a média de 4.100 toneladas diárias e, no acumulado do mês, 90.400 toneladas. Registrando uma alta de 5,3%. Em relação ao frango, foram 14.500 toneladas na média diária e 319.100 toneladas no acumulado do mês. Queda de 11% em comparação com abril. O milho teve 14.100 toneladas diárias exportadas e 310 mil toneladas no acumulado do mês. Alta de 63,9% em comparação com abril deste ano. Como você viu, os produtos do agronegócio ajudaram no superávit da balança comercial. É como explica o diretor de estatística do Ministério da Indústria, Comércio Exterior, Erlão Brandão. Em maio, encerrou com um superávit de 7,7 bilhões, com um crescimento tanto de exportação quanto de importação. O que tem causado esse excelente resultado, do lado da exportação, é safra agrícola recorde, demanda aquecida pelos bens brasileiros e preços favoráveis no mercado internacional, principalmente petróleo, minério de ferro e soja. São diversos fatores, de acordo com o equilíbrio entre oferta e demanda de cada produto. A soja, há um mercado aquecido para a soja, também para o minério de ferro. Quanto ao petróleo, há uma restrição de oferta, de acordo com a restrição dos principais países produtores. Bem, esperamos um superávit de recorde, acima de 55 bilhões de dólares, por conta desses fatores, do mercado, do comércio exterior aquecido e também mesmo com aumento de importações. Após oito trimestres seguidos de queda, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, voltou a crescer. A informação foi divulgada hoje e o agronegócio teve papel importante nesse crescimento. Vamos conferir. Nos três primeiros meses de 2017, o Produto Interno Bruto, o PIB, avançou 1% em relação ao quarto trimestre do ano passado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em valores correntes, a economia do país produziu R$ 1,595 bilhões. O resultado tira o Brasil da recessão após dois anos. Mas para boa parte dos economistas ainda é cedo para decretar que a crise acabou, pois não há sinais claros de recuperação em todos os setores e permanecem dúvidas sobre os próximos meses. A agropecuária foi destaque entre os setores, registrando a maior expansão em mais de 20 anos. E foi destaque também entre os setores calculados pelo IBGE. O salto foi de 13,4% em relação ao trimestre anterior. A safra recorde de grãos ajudou a impulsionar o resultado. Foi o maior crescimento desde o quarto trimestre de 1996. Segundo o IBGE, a soja, o milho, o arroz e o fumo respondem juntos por cerca de 50% do peso da agropecuária do país. O milho tem expectativa de aumento de 46,8%. Depois da agropecuária, o setor com melhor desempenho foi o da produção e distribuição de eletricidade, gás, água e esgoto, com expansão de 3,3%. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E no próximo bloco você confere os preços do milho no mercado físico e no mercado futuro. E também o fechamento do mercado financeiro, como ficou o dólar nesta quinta-feira. Nós já voltamos. Doze minutos para sete no horário de Brasília, a nossa agenda de negócios. Domingo agora, a partir das duas da tarde, também no horário de Brasília, o canal do Boi transmite a oferta de 120 reprodutores Nelore, 20 matrizes e 800 animais de corte, também com sangue Nelore. São as atrações do leilão Nelore York, que será transmitido direto do Centro de Eventos Terra Nova, em Campo Grande. Quem está lá é um dos leiloeiros deste domingo, nosso companheiro Éder Catatal Benite, que vai trazer as informações ao vivo. Muito boa noite, Catatal. Pelo visto, está bastante frio aí. Primeiro, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, sim, do Centro de Eventos Terra Nova, aqui em Campo Grande, na saída de Rochedo, onde, evidente, os grandes eventos da pecuária, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, se desponta em relação à comercialização, à qualidade, os animais realmente, que já, os leilões que já aconteceu no ano de 2017. E, neste final de semana, não será diferente de tudo isso que eu já mencionei para vocês aí, né? Realmente, um trabalho que, o trabalho de seleção do IORC, com seus reprodutores e os animais de corte para este evento, mil animais de corte para o leilão, que abre esse evento, esse leilão, que antecede, na verdade, os touros. E quem está ao meu lado e vai poder falar tanto dos animais que serão ofertados de corte e também dos touros, meu amigo Geraldo Carvalho, da Carvalho Assessoria, a Carvalho Assessoria que sempre é frente dos leilões de peso da pecuária brasileira. Geraldo, primeiro, boa noite. Boa noite, meu amigo Catatau. Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigos que nos acompanham pelo canal do Boi. Mais uma vez, é um prazer a gente trabalhar aqui com o Catatau, que é um dos leiloeiros que vai estar realizando esse grande leilão do Nelore IORC. E é isso aí, Catatau. Mais de 20 anos de seleção, de criação, e só podia dar um resultado como esse, que é esses touros maravilhosos que a gente vai ver durante o leilão. São 120 reprodutores, reprodutores todos com exame andrológico, pronto para servir. E na abertura do leilão, no seu martelo, né, meu amigo? Nós vamos estar vendendo aproximadamente mil animais de corte, entre machos e fêmeas. É um gado aí realmente diferenciado, um gado de criador. Na grande maioria desses animais de corte, são criadores que compram a genética do IORC e vão estar vendendo aqui seus produtos. Então, um leilão diferenciado, um leilão aí que nós temos aí, bezerros, desmamado na faixa de 270, 280 quilos. Um leilão diferenciado em três parcelas, né, Gadadal? O gado de corte. Perfeito, é isso aí, né? Esse trabalho que é importante para quem está acompanhando, para quem está nos assistindo. Agora, além, evidente, de toda essa genética de corte, quando nós falamos aí, para quem está acompanhando, para quem está assistindo, poder ver o resultado do que os touros, que serão comercializados, vão realmente fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho na sua propriedade. Agora, vamos falar um pouquinho da tourada. A tourada também está um show, né? A tourada do IORC para esse ano vem com peso, com qualidade, avaliação que é fundamental hoje e uma ferramenta tão importante que é o touro. Exatamente, Gadadal. Muito bem aí as suas palavras. Avaliação genética hoje é uma ferramenta muito importante na avaliação de qualquer pecuária aí, seletiva, uma pecuária criteriosa, né? Hoje se busca animais com bastante avaliação. Até pedi para a técnica, se puder, colocar as imagens dos touros aí, ó. É bom que a gente pede aí, já está na agulha, né? E essa é a tourama que nós vamos estar vendendo. Uma tourama rústica, uma tourama campo. Olha que tourama extraordinária. É uma tourama que está entre 24 a 28 meses. Ela toda com exame andrológico. Uma tourama aí que foi suplementada agora, nos últimos dias, apenas para o leilão. Mas uma tourama criada a pasto. Uma tourama, como você falou, muito bem avaliada. A seleção do York, que segue sua seleção com dois programas de melhoramento genético, que é o PMGZ da BCZ e a ANCP. Então, são animais com muita avaliação, não perdendo o seu racial, o seu comprimento, a precocidade e fertilidade, né, Gadatal? Perfeito. E além dos touros, algumas fêmeas serão ofertadas também para complementar todo esse trabalho de genética do York. Exatamente. Nós vamos estar... A nossa programação inicia-se às 11 horas da manhã, com a vistoria dos animais. Ao meio-dia, MS, servido o almoço, até convidar aí o amigo criador para trazer a sua família, para estar aqui com a gente no Terra Nova, centro de eventos. A partir das 13 horas, no seu martelo, inicia-se o leilão de corte, né, Gadatal? Que é aproximadamente mil animais entre machos e fêmeas. O gado de corte será em três parcelas. Terminando o corte, nós vamos entrar na bateria dos reprodutores. O famoso leilão Nelore York será em 24 parcelas, os reprodutores. E acabando os reprodutores, nós vamos ter aí em torno de 10 a 15 fêmeas aí, PO. Ó, fêmeas essas que vão estar prenhas e algumas mais novas que vão estar aptas para serem seminadas agora na estação. E no final do leilão, né, Gadatal? Como todo leilão do York, sempre tem um grande show. Esse ano aí o show é de César e Paulino. No final do nosso leilão, um grande show aí com essa dupla sertaneja aí de grande sucesso. Tá certo, olha, você, amigo de todo o Brasil, que está acompanhando, se você não puder estar aqui no Terra Nova Centro de Eventos, você pode ter a certeza que vai poder nos assistir através do canal do Boi. A transmissão ao vivo, direto aqui do Terra Nova, com a participação realmente desse trabalho brilhante de convidados, por quê? No leilão de corte, porque são a bezerrada e os machos e as fêmeas que serão comercializadas e serão comercializados aqui, são produtos oriundo de touros que foram adquiridos em outros anos, né? E hoje é convidado especial, será como você pode ser o ano que vem, aqui há dois anos, você que já comprou touro do York e já começando a colher toda essa qualidade, você pode ter a certeza que não será diferente o que será ofertado, o que antecede os touros, são quase mil animais de corte entre bezerros e bezerras e novilhas preins, que serão disponibilizados com todo o trabalho e capricho. E logo após, 50 reprodutores, uma touraba espetacular e as fêmeas, bezerras e novilhas, PO, animais registrados, e depois o show com César e Paulinho, logo após o término do leilão. Então, tudo isso você pode adquirir com a qualidade e o capricho, não é isso? Vamos falar um pouquinho da condição de pagamento, de frete, eu queria que você explanasse um pouco mais, Geraldo. Exatamente, Cato Atal, vão ser 120 reprodutores, Nelore PO, 120 reprodutores e para os reprodutores e as fêmeas registradas, as fêmeas PO, que são essas fêmeas do final do leilão, a condição de frete é o seguinte, o amigo que está aqui no Mato Grosso do Sul, ele comprando a partir de um touro, ele vai receber em qualquer lugar do Mato Grosso do Sul, dentro da malha rodoviária. Então, dentro do Mato Grosso do Sul, comprou aí um touro, já está recebendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E carga fechada, carga fechada de 14 touros ou mais, vai estar recebendo até 1.500 quilômetros de distância para carga fechada, Cato Atal. Então, aí, olha, interessante, o amigo de casa, você que está assistindo, pode deixar em plano aberto. No Mato Grosso do Sul, dentro da malha rodoviária, qualquer quantidade, um, dois, três, serão ofertados, só corrigindo a informação, 120 touros, com a qualidade, com a chancela do Iorque, com a tourada mais do que especial. Depois, as fêmeas, aí, fêmeas que serão disponibilizadas também para você, amigos de todo o Brasil. E antecedendo todo esse trabalho de informação que nós já repassamos para vocês, em relação aos 120 touros e as fêmeas, quase mil animais entre machos e fêmeas, bezerros e bezerras de corte, em três parcelas, entrada 30, 60, ou 60 dias direto, se você quiser, ou 30 dias direto, desculpa, não é corrigir, não é verdade, ou 30 dias direto, três parcelas, entrada 30, 60, ou 30 dias direto, você vai poder adquirir toda essa qualidade, com todo o capricho e todo o critério que é peculiar do trabalho de seleção do Iorque. E lembrando, terminando todo esse trabalho, o show com César e Paulinho, eu quero que você reforce o convite para quem está assistindo, para quem está nos acompanhando, a nossa participação ao vivo aqui, do Terra Nova Centro de Eventos, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Carlatão, é isso aí, quem puder estar aqui com a gente presente, nós vamos estar já, aqui durante essa semana, os reprodutores já estão aqui, podem vir aqui para ver os animais, quem por acaso não puder estar no domingo, venha antes, olhe os animais, e quem estiver assistindo de casa, acompanhe pelo canal do Boi, a partir das 14 horas de Brasília, mais uma edição desse, que é um dos mais tradicionais leilões de reprodutor Nellore do Brasil, Catatau. Mas, quem estiver aqui em Campo Grande, venha, venha almoçar, venha aí ver de perto essa qualidade aí, tanto no corte, quanto nos reprodutores, e com certeza, a Torama está bruta, viu Catatau. A gente espera todos, e com certeza, domingo, os amigos vão ver de perto aí, essa qualidade. Está certo, olha, terminando a nossa participação, dentro do seu programa, Jorge, no Pecuária BR, terminando a nossa primeira participação, e logo mais, na batida do martelo, o Iorque vai estar aqui junto com vocês. Eu volto com você, aí, em um dos estúdios do SBA, no estúdio do Canal do Boi. É com você, Jorge Zaidan. Muito obrigado, Catatau, Geraldo Carvalho também, um abraço ao Iorque Correia, que é o titular, desse leilão, que você vai ver conosco, no domingo, duas da tarde, horário de Brasília. Renata. Bom, vamos falar agora de preços, preços do milho atualizados, nesta quinta-feira, vamos até a Bolsa de São Paulo, com a Rafaela Favro, que traz para a gente, o preço do milho, mas antes, né, Rafa, qual foi o fechamento, da moeda americana, nesta quinta-feira, boa noite para você. Boa noite, Renata, boa noite a todos, que nos assistem. Olha, o dólar hoje começou o dia em queda, refletindo um certo otimismo do mercado, após o Banco Central ontem anunciar aquele corte na taxa básica de juros, o corte foi de um ponto percentual, caiu de 11,25 para 10,25. Aí, na abertura dos negócios hoje, um certo otimismo tomava conta do mercado, o dólar operava em queda, mas durante a tarde, o dólar passou a subir. E essa alta, segundo os analistas de mercado, é por conta das incertezas políticas aqui no Brasil, e o mercado ainda tem dúvida se o governo vai mesmo conseguir avançar na aprovação das reformas, que são consideradas necessárias pelos economistas. Por conta disso, o dólar acabou fechando o dia em alta. A alta foi de 0,33%, moeda americana negociada R$ 3,24 mais 80. Agora, destaque para o mercado do milho, os preços já estão sob pressão por conta do início da safra aqui no Brasil, da segunda safra. A colheita já começou, principalmente lá no estado de Mato Grosso, maior produtor nacional. Os valores estavam em queda nos últimos dias. Hoje, o preço teve uma certa estabilidade em relação a ontem aqui no CPEA, que pesquisa esse número em Campinas. O valor ficou em R$ 26,52 a saca de 60 quilos, enquanto ontem estava em R$ 26,49 a saca. Mas é bom a gente lembrar que esse é um preço pesquisado pelo CPEA aqui no interior de São Paulo, que é uma região consumidora de milho. Nas áreas onde se produz e já se começou a colheita, os valores estão com uma queda mais acentuada. Tanto que a Conab realizou hoje mais alguns leilões de PEP, PEPRO e de opção para milho lá em Mato Grosso. O mercado futuro reflete essa tendência baixista e tem queda hoje aqui na Bolsa. Para julho, milho a R$ 26,21 a saca, queda de 1,47%. Setembro, a R$ 26,75 a saca, cai 0,56%. Para novembro, R$ 27,43 a saca, queda de 1,33%. E o contrato de janeiro do ano que vem, R$ 28,60 a saca de 60 quilos, queda até mais acentuada de 2,09%. Já existe, então, essa pressão no mercado. Por conta da expectativa de aumento na oferta, os preços do milho caem, o que acaba melhorando as condições de custos de produção para os produtores de proteína animal. Renato, volto com você aí nos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco tem os destaques, então, os preços para suíno, frango, bezerro e boi. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Agora, as cotações do milho em todo o país. 7 horas e 2 minutos, horário de Brasília, um pouco mais da nossa agenda de leilões. Neste sábado, uma e meia da tarde, horário de Brasília, direto de Rancharia, interior do estado de São Paulo, a segunda etapa do 16º Circuito de Gado de Corte das Fazendas Bartira. Uma oferta grande. Vamos dar uma olhada. 1.200 animais, bezerros comerciais para cria. São animais também para recria e engorda. Bois magros, 6 éguas, prens, 6 potros de geração 2015 e ainda 5 moares e 5 potros montados. Não, 5 potros. Nós vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Grandes Criatórios com a Rosa Cabral. O chamado da bezerrada sinaliza grandes criatórios desbravando as terras das fazendas Bartira no estado de São Paulo. Em um breve resumo, vamos voltar no tempo. Era a década de 50, quando o livro de visitas da fazenda recebeu a primeira assinatura. O que podemos chamar de tradição na pecuária brasileira, foi iniciada na fusão entre a Swift e King Ranch, em dezembro de 1953. E começava então novos capítulos. Em fevereiro de 54, chegaram no Brasil os primeiros quartos de milha e os Santos Gertrudes foram base do cruzamento industrial dessas fazendas. Em 54 também foi construída essa casa que nós estamos agora e as visitas se iniciaram em 55, conforme consta do livro. Em março de 1968, ocorreu o primeiro leilão também nessa fazenda, eram poucos quartos de milhas, mas eram mestiços e tinha também o cruzamento industrial. Cláudio da Macena nasceu e cresceu na fazenda. Vem de uma sucessão. O pai dele foi capataz na Bartira até os anos 80 e ele aprendeu o que é regra na empresa, responsabilidade com a seleção e o mercado. Sempre do princípio, sempre foi muito zeloso pela qualidade, seja para animais que fossem para abate, para leilão, então sempre foi bem criterioso isso. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um trabalho direcionado, um melhoramento genético para a raça Nelore e para a raça Santa Gertrudes. Esse é o nosso núcleo de seleção e de uma responsabilidade muito grande, porque a gente supe com essa genética os estados de Minas Gerais e Mato Grosso. Além disso, nós temos o criatório de quarto de milha. Tirando o núcleo que nós temos de seleção e essa genética, a maior responsabilidade é no gado de corte, que a gente vem há 16 anos trabalhando no circuito Fazendas Bartir. Então, essa tradição desse trabalho, dessa responsabilidade e comprometimento com nossos clientes é que nos faz essa dimensão das fazendas Bartira em todo o Brasil. Nesse núcleo da dimensão, quantos animais vocês colocam no mercado todos os anos? No circuito total, a gente coloca 14 mil animais aproximadamente durante o ano no circuito de leilões. Agora, qual é a preocupação que vocês têm, por exemplo, para fazer os cruzamentos? Como é que vocês avaliam e fazem isso dentro da fazenda? Os cruzamentos são direcionados de acordo com o que nós temos com a base Nelore. Então, aqui no estado de São Paulo, como vem de um criatório de seleção de Santa Gertrudes e já tinha um trabalho com o Angus, então esses dois cruzamentos fazem base com a raça Nelore aqui dentro do estado. O manejo é isso aí mesmo, é manusear o gado dia a dia, é com calma, com ela. Sabemos que o bom manejo faz a diferença na qualidade do rebanho, como também a credibilidade a quem se confia os negócios. Aqui, soma junto à equipe das fazendas Bartira, o empresário rural Lourenço Campo. Há quase duas décadas, vem fazendo os leilões. Conhecedor da genética, diz que esta é uma seleção focada em animais que atendem o mercado seletivo da carne. É o perfil que sempre foi ofertado, né? O tipo de animal, o modelo de pecuária que a Bartira pratica e que ela desenvolve, é um modelo muito à frente, né? E sempre trazendo para dentro do rebanho genes que possam contribuir, que os animais tenham o que a indústria busca. Que é animais que terminam precocemente, que vai dar uma carne tenra e saborosa. E é um prato cheio de genética que as fazendas Bartira está servindo. Eu vou explicar. Todos esses animais de cruzamento, focados pelo repórter cinematográfico Sideni Coelho, estão à disposição dos investidores. Um grande volume. 1.200 bezerros de corte. Machos e fêmeas. Lourenço, qual é o seu palpite de peso até o leilão? Nós estamos vendo aqui uns 270, 280 aqui, nós vamos chegar esse ano, vai chegar forte. E na fortaleza dos negócios, aliada à tradição, se juntam ao remate a tropa de Muares. A seleção que foi feita nas fazendas, sempre do começo, são a linhagem de trabalho. Isso começou com a King Ranch, que trouxe o quarto de milha no Brasil para trabalhar com o gado. E sempre nós mantemos essa ideologia. São animais para trabalho. Esses são animais que a gente usa para trabalhar na fazenda e depois a gente oferece isso no mercado. São quatro potros e 26 muares. Segunda etapa do circuito, fazendas Bartira, vai ser em Rancharia, na fazenda Bartira, 3 de junho, a partir das 13 horas, pelas lentes do canal do Boi. E foi deflagrada ontem pela Polícia Federal a segunda fase da Operação Carne Fraca. E teve como alvo o ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. Em nota, o mapa divulgou uma nota oficial esclarecendo sobre o assunto. Veja mais detalhes com Gustavo D'Angelo. Batizada de Operação Antídoto, a segunda fase da Operação Carne Fraca da Polícia Federal tem como alvo principal a investigação do ex-superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Goiás, Francisco Carlos de Assis. Segundo a Polícia Federal, o investigado foi flagrado em interceptações telefônicas, destruindo provas relevantes para apuração no contexto da Operação Carne Fraca. Em nota, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que o ex-superintendente foi exonerado do cargo no dia 8 de julho de 2015 e que, apesar de não integrar mais o quadro efetivo de funcionários, responde administrativamente pelo período em que exerceu o cargo de confiança, sendo, portanto, já investigado em processo administrativo disciplinar aberto em março deste ano pelo Mapa. O Ministério informou ainda que apoia e contribui com informações para investigações da Polícia Federal e adotou todas as medidas cabíveis dentro de sua competência desde que foi deflagrada a operação. Gustavo D'Angelo, para o SBA. E a gente vai para o próximo bloco, imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite aqui no Canal do Boi, a partir das 8h30, o leilão virtual gado de corte da Leilo Fácil. Em oferta, animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. 7h14 no horário de Brasília, Juliana Rezende traz agora as informações do tempo para o centro-norte do país. O padrão de chuvas durante as próximas semanas ainda segue se mantendo, como tem ocorrido durante os últimos períodos, em que as instabilidades têm perdido força, principalmente entre o interior das regiões norte e também do nordeste. E as instabilidades têm se concentrado tanto no extremo norte do país, como também no extremo oeste da região norte e também a faixa leste do nordeste. Nessas áreas, a umidade do solo está um pouco mais elevada no leste do nordeste, ainda no extremo norte do país e ainda na faixa oeste da região norte. E ao interior, nas áreas em laranja e também amarelo, que a umidade do solo tem declinado por conta da falta de chuvas. No decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa ainda é de pancadas de chuva se espalhando somente pela região norte. São pancadas que não ultrapassam os acumulados de 15 milímetros. Enquanto que no nordeste, as chuvas já começam a perder um pouco mais de força na maior parte da região, algumas instabilidades se concentram na faixa leste, mas no restante da região, as chuvas seguem ocorrendo de forma bastante regular e com pancadas mais fracas. No decorrer do segundo período, as chuvas ainda ocorrem de forma mais expressiva somente na região norte. Os acumulados agora no estado de Roraima se intensificam e podem ultrapassar até 50 milímetros, principalmente entre o período do dia 6 até o dia 11 de junho. E entre a região norte, ainda há expectativa de algumas pancadas de chuva entre o estado do Amazonas, também o norte do Pará e também o Amapá. Agora no restante do norte e também no interior do nordeste, o tempo segue bastante firme com predomínio de sol, sem expectativa de chuva. E a faixa leste do nordeste ainda segue recebendo algumas pancadas de chuva, mas essas pancadas são de forma bastante isolada. E no decorrer do terceiro período, até o dia 16 de junho, a expectativa ainda é de que o estado de Roraima acumule mais chuva ainda. Os acumulados podem ultrapassar agora de 100 milímetros, mas ainda segue chovendo de forma mais isolada, principalmente entre o norte do Amazonas, também a faixa oeste, o norte do Pará e também o estado do Amapá. Agora no nordeste, o interior, o tempo seco ainda segue predominando sem expectativa de chuva. E são esperadas ainda pancadas de chuva na faixa leste e também no norte do estado do Maranhão. Então pelos próximos períodos, esse padrão de chuvas de as instabilidades se concentrando no extremo norte e também na faixa leste e do nordeste ainda segue se mantendo. A umidade do solo deve seguir elevada nessas áreas e as pastagens ainda seguem beneficiadas. Isso aqui tem uma história bem antiga dentro da família. Nós estamos aqui desde 1949 e era uma usina de açúcar que foi fechada em 1994. E aí então a gente começou com a implantação de uma fazenda de pecuária de corte. Quando começamos a pecuária, não estávamos satisfeitos com os resultados que a gente tinha até então. O Mário Sérgio foi mandado pela Premix e naquela época ele fez uma proposta toda diferente para o nosso sistema de produção. O relacionamento que a gente tem aqui com o Júlio é um relacionamento próximo. A gente discute bastante ações, soluções. Era feita uma suplementação única durante o ano todo. E para que a gente pudesse ter melhoria nos índices de desempenho, foi se adotando uma segmentação de suplementação por categoria e por fase do ano. A gente faz um treinamento mostrando as melhores práticas, melhores maneiras de estar salgando, todo o manejo de salga, todo o cuidado que tem. Mostrando a importância de a pessoa estar olhando outras coisas lá no campo. Como olhar como é que está a condição de pastagem, como é que está a aguada, a cerca. E tudo isso aí é fundamental para que o animal possa ter um bom desempenho. Não é só a questão da suplementação. Dentro da reprodução, nós temos três índices que são avaliados. O primeiro é o índice de preenhez, depois o índice de nascimento e o último é o índice de desmama, que é o mais importante. E aqui nós temos conseguido, já vem aí de vários anos de sequência, de índices muito bons. Preenhez, geralmente, acima de 90%. Nós tivemos aqui um índice de nascimento de 87% e um índice de desmama de mais de 83%. E só para a gente ter como referência aí, o índice de nascimento nacional é em torno de 68% e o índice de desmama é em torno de 63%. Os resultados que a gente consegue com os produtos da Premix, eles são inegáveis. Então, não tem por que ser diferente. Não tem por que procurar outro caminho. O objetivo foi alcançado e as metas, né? Nossa, todos os anos, elas são sempre metas desafiadoras, né? Eu estou muito satisfeito. Eu acho que eles também estão satisfeitos com a fazenda e por isso que essa parceria tem 12 anos já, né? Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. Bom, agora a gente volta à Bolsa de São Paulo com a Rafa, que traz para a gente agora os preços das carnes. Como ficou o mercado hoje, Rafa? Olha, Rê, o preço do suíno e do frango começa o mês de junho, assim como terminaram o mês de maio. Suíno em queda e os preços do frango com uma certa estabilidade, só que ainda negociados acima do que no início do mês de maio. Começamos, então, com os valores do suíno vivo, números apurados pelo CPEA lá em Santa Catarina. A queda já era acentuada até ontem, no mês passado, e hoje ficou ainda mais forte. Agora, o preço está em R$ 3,42 por quilo vivo do suíno lá em Santa Catarina. Se considerarmos os últimos cinco dias, essa queda já é de cerca de R$ 0,10 por quilo. Agora, o preço do frango, como eu disse, segue na estabilidade, só que é um valor maior do que o negociado há um mês atrás. O valor está em R$ 3,77 para o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo. Os números são os mesmos nos últimos dias. O preço do frango teve uma alta mais significativa no início de maio. O final do mês passado veio com essa estabilidade. E agora, esse início de junho, também tem essa estabilidade. Só lembrando que os pesquisadores do CPEA sempre falam. O início do mês, os primeiros 15 dias, tem um consumo maior de carne. Então, a expectativa é de aumento de preços do que comparado nos últimos 15 dias de cada mês. Os valores do bezerro, assim como os de frango, têm se mantido numa certa estabilidade nesses últimos dias também. Em torno de R$ 1.082,00, R$ 1.080,00 por cabeça do bezerro. Hoje, ele fechou a R$ 1.080,38,00, a cabeça lá no estado de Mato Grosso do Sul, sem grande variação nesses últimos dias. No dia 26 de maio, houve uma queda mais forte. Depois, os valores já se recuperaram e assim se mantém nos últimos quatro dias. Agora, o mercado do boi gordo, ainda muito instável. Depois de uma recuperação ontem, voltou a cair hoje. E o gráfico mostra mesmo essa instabilidade. Os preços têm altas e baixas ao longo dos dias. Pecuaristas ainda muito cautelosos em negociar no mercado físico. O valor fechou hoje a R$ 131,57,00, o menor preço desses últimos cinco dias aqui no mercado físico, números apurados pelo CPEA em São Paulo. O mercado futuro também foi de queda hoje. O contrato de junho a R$ 128,20,00, cai 0,62%. Para julho, R$ 129,40,00 a queda é de 0,89%. Agosto, a R$ 129,99,00, tem uma queda de 1,34%. E o contrato de outubro a R$ 132,97,00, cai hoje 0,48%. Uma queda menor, então, para o contrato de outubro, que é uma referência para o pecuarista, do que o que está sendo negociado nos contratos mais curtos aqui da Bolsa. Então, o mercado ainda muito estável, a gente percebe ainda muita cautela, principalmente por parte do produtor. Bom, encerro por aqui essa minha participação. Volto para vocês nos estúdios em Campo Grande. Obrigada pelas informações. Rafa, Zaidan? Continua a pressão de baixa nos preços do boi gordo em praticamente todo o país. As propostas, segundo a análise da Scott Consultoria, não são maiores de redução no preço da rouba, porque a indústria ainda tem necessidade de comprar a matéria-prima boi gordo. Essa proposta para pagamento abaixo dos preços de referência, elas chegam a R$ 2,00 por arroba, segundo a análise da agência. Vamos conferir os detalhes com o analista Alex Lopes. Olá, pessoal. Hoje é dia 1º de junho de 2017, quinta-feira, próximo do final da semana. E o que a gente tem hoje, e já é um cenário que perdura desde segunda-feira, é um mercado pressionado, sim, um mercado com tentativas de compra abaixo da referência, embora a tentativa dificilmente ultrapasse R$ 2,00. Mas o que a gente pode notar é que é uma pressão muito mais em função dos fundamentos, de final de safra, de possível saída de animal com um pouco mais de volume, do que dos acontecimentos recentes das últimas semanas. O JBS continua operando, continua comprando em praticamente todas as praças, ofertando até preços acima da referência, preços dentro da referência, não há especulação. É claro que é em função, uma tentativa deles de conseguir garantir a matéria-prima de forma mais fácil possível, mas o que a gente pode ver, de forma geral, é que o mercado opera muito mais dentro dos fundamentos do que há duas ou três semanas atrás. O que chama atenção é São Paulo, o nível de especulação em São Paulo é um pouco maior, entre oferta maior e menor tem uma diferença de R$ 4,00, R$ 5,00. É claro que nos preços menores não se compra, esses frigoríficos precisam negociar para ofertar valores maiores para conseguir aumentar um pouquinho a escala, mas hoje, em função do nível de consumo, não há muita necessidade de aumentar as compras. As escalas variam de três a cinco dias, mais ou menos, no estado de São Paulo. Bom, pessoal, projeção, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Cotações do Boi Gordo. Oferecimento Top Line Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Bom, vamos às cotações de preço, começando com os números da Scott Consultoria. Preços à vista para uma boiada comum. Vamos só lembrar, Renata, que as nossas duas fontes de informação, hoje, apontaram alta de preços na Bahia. As duas apontaram isso, a gente vai ver já já. Vamos começar pelo sul do país. Não teve alteração nos números que você está vendo. São as mesmas cotações de ontem. Na região norte, queda de R$ 1,00 no sudeste de Rondônia e queda de R$ 0,50 no sul do Tocantins. Nas demais praças, tudo igual. Na região nordeste, no oeste da Bahia, R$ 1,00 de alta na Arroba. Região agora centro-oeste, queda de R$ 1,00 em Goiânia, Goiás, e de R$ 2,00 no norte de Mato Grosso. Agora você confere ainda a região centro-oeste, queda, portanto, de R$ 2,00 no norte de Mato Grosso. No sudeste, queda de R$ 2,00 na Arroba do Triângulo Mineiro e de R$ 1,00 no sul de Minas e no norte do estado. Agora, outra fonte de informação, a Rural Business, que apura os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça, boa logística. Conversei com o Júlio Brissac, hoje, que é um analista de mercados da pecuária da Rural Business. Ele me disse que está todo mundo arrumando a casa. É hora, depois de tantos escândalos, né? Eu falei, Júlio, depois desse terremoto todo, né? Ele disse, não, depois desse tsunami todo. Então, é hora de todo mundo arrumar a casa, botar as planilhas em dia, acertar tudo, aquilo que não estava muito bem esclarecido nas próprias planilhas, todo mundo vendo, se coloca tudo certinho para não ter problema lá na frente. Então, a situação de mercado hoje, para a grande, pequena e média indústria, é essa, como disse o Júlio Brissac. Mas vamos aos números da Rural Business, começando pelo sul. Sem alteração de preços, não. Tivemos alteração no Paraná, R$ 5,00 de queda na Arroba e R$ 0,07 de queda no Rio Grande do Sul. Expressiva do Paraná. Na região norte, agora, queda de R$ 1,00 em Tocantins e R$ 4,00 em Rondônia. Na Bahia, como já havia adiantado, teve alta hoje, uma alta também expressiva de R$ 4,00 por Arroba. Mas teve queda também, né, Zaidan? Queda no Maranhão de R$ 4,00. R$ 4,00. Região centro-oeste, quedas R$ 2,00 em Goiás, Mato Grosso do Sul e também no sul de Mato Grosso. No sudeste, R$ 3,00 de queda em São Paulo e no Rio de Janeiro e R$ 2,00 de queda em Minas Gerais. Vambora, Zaidan. Let's go. A Preparapé fica por aqui para você uma ótima quinta-feira. Fica agora com o Brasil Gourmet com o Renato Lapenta. E daqui a pouco, em Na Batida do Martelo, as imagens e as informações do leilão de hoje à noite. Da Leilofácil. Vamos dar uma. A gente vai para o intervalo, intervalo não, para o encerramento, né, Renata? Vamos encerrar, né, Zaidan? Estou querendo ficar aqui no programa, viu, Renata? Para o encerramento do programa com imagens do leilão de hoje à noite. Obrigado, gente, até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.